E aí Pelo menos o campeão de ver pra mim Hahahaha Guardiã down Hahahaha 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 O que só parou, olhou pra trás e seguiu o caminho Hahahaha Hahahaha Aí toda vez que tem um cara cheitado, eu vou cheitar também Ligou, liguei... Nossa Que hora de guilty, eu vou te mandar isso Hahahaha Aí, aí Qual o jeito que eu vou fazer isso? Você tá pra trás, e aí Como é que fica? Ih, olha o cara, ladrão Ai, olha o cara Hahahaha Não vai não, porra Tô querendo profecia também, tá chegando? Eita Já pegaram minha vaga também Ué, o meu Kadrak tá aqui não, mano? Então É o guilty? Verdade Eita Mano, esse tempo todo eu achei que fosse o Kadrak aqui, mano Se quiser, se quiser Se quiser, hein? Caralho O guilty que colocou meu nome, porra É, eu falei Eu vou entrar, eu quero Não, eu também falei Deixa aí, guilty Vai ser dano agora? Vai Meu Deus Meu Deus, tô com a ult errada Eee Uhuuu Vou botar um poço no Spring Break Eee Eee Nooo Tomou um hit, acabou, hein Yeah boy Quase que usei o guilty de... de hoje No loot, porra Ah, eu já peguei, é verdade Caralho, peguei um motor, velho Eee Eee A reza de psicopata do pessoal Caralho Eee Ah, não Caralho Caralho Quem vai encarar o campeão? Meu Deus, igualzinho, mano Puriê Ele mesmo 161k de ponto já Frenta ele Faz Puriê Mano, tá igualzinho, mano É, é a Luntra A Luntra da Barbie É a Lombra Lombra, a Lontra, a Lombra Lombri? É a Lombreira Ia falar Lombri Caralho Caralho Guilty Caralho Guilty Caralho Guilty Caralho Guilty Nada, absolutamente nada Tirando quando morre Caralho Guilty Peguei Caralho Guilty 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 Quase, hein? Quase... Limpou dois bichos, cara. Tipo, oi, meu parceiro. Oh, que isso? Eu não sei. Tem uma bolha aqui. Tem uma bolha aqui. Eu não sei o que é essa bolha aqui. Todo mundo morreu. Não, 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 não. Oh, cara. Mano, meu Deus, que foi? O quê? Eu não sei. Eu não quero entender. É, rapaz, é o highlight do Guilty. Tamo junto.